Novos desenvolvimentos, uma vitória de Portugal significaria praticamente o apuramento para a final. O jogo deste grupo. Portugal logo instalado no ataque, como tinha acontecido frente à Argentina, e está de novo Adolfo. Tal como aqui perdes um pescado inimitável. Pela primeira vez, Portugal via-se a perder. E era curioso verificar como é que aqui uma portuguesa poderia... ...e o guarda-redes Carrasco a defender para cá. Excelente lance de ataque da equipa portuguesa, que não se deixou impressionar pelo 1 a 0 para o Uruguai. E continua a existir um ataque em busca do empate que acabaria por alcançar, diga-se, já perto do intervalo. Ali muito pujante a vencer a posição de um adversário. E Portugal ali a bombardear a área contrária em busca do golo do empate muito recente no futebol internacional. Um belo remate com o seu pé esquerdo. Já em graça ao tour de alguns golos decisivos, junto à bolida de Carrasco. Mas, de qualquer forma, a pertencer a Portugal maior dose de lances ofensivos. Muito sobre o Barra, já que foi afastada pelo defensor uruguai. E desmarcar-se para o eventual passe que não surge. As poucas vezes é que a equipa portuguesa conseguiu ganhar nas alturas, aos defesas contrários. A portuguesa a jogar por dois flancos, a explorar bem essas alas e a pôr cabeça em água à formação do Uruguai. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.